E aí, galerinha, tudo bom? Sou Vila novamente, vamos lá. Bom, essa aula, galerinha, é uma aula referente à discussão da importância de falar um pouco, introduzir a mitose como divisão e falar um pouquinho de câncer, né, que tem relação com mitose. E aí, depois, a próxima aula, não na semana que você está recebendo essa aula, mas na próxima, a gente vai estar falando das fases da mitose. Então, não é nessa aula ainda, ok? Vamos lá? Olha só, mas o importante é você entender o princípio da mitose, porque depois de saber as fases, é só para saber como ocorre, tá? Em cada momento ali, o que está acontecendo com o DNA. O mais importante está aqui, ó. Você tem uma célula, por exemplo, vamos separar aqui como sendo... Uma célula, deixa eu só baixar o som aqui. Só um pouquinho. Eu prometo que eu não demoro, senão esse som pode atrapalhar vocês. Aí, pronto. Desculpa. Olha lá. Então, assim, ó. Você está vendo aqui a representação de uma célula 2N e aqui de uma célula N. Quer dizer que a mitose é uma divisão que pode ocorrer tanto com célula diploide quanto com célula ploide, porque ela é uma divisão equacional. Galerinha, é importantíssimo que eu vou colocar aqui, ó. É uma divisão que conserva a ploidia de uma célula. Tá? O que é conservar a ploidia? É aqui, ó. É uma célula 2N após sofrer a mitose, originar duas células 2N. É uma célula N após a mitose, originar duas células filhas também N. Isso é conservar a ploidia. Então, se é uma célula humana com 46 cromossomos, ao se dividir, duas surgirão com 46. Se é um gameto humano com 23 cromossomos, duas irão surgir com 23. Agora, como é que isso é possível? Aqui eu vou colocar um dado importante, ó. É porque nós temos uma duplicação do DNA celular para uma divisão apenas. Não entendi, Vila. Claro, se eu duplico uma vez e divido uma vez, eu volto ao que eu era antes. Concorda comigo? Ó, se você já notou que aqui é uma duplicação do DNA para uma divisão. Então, por exemplo, se eu tenho dois cromossomos simples, ok? Cada um com uma cromátide. Lembra o que acontece durante a interface? No S, duplica, dobra o DNA. Então, esses cromossomos irão ficar o quê? Com duas cromátides. Mas lembra? Se aqui eram dois, aqui também são dois. Só são dois duplicados. E o que a célula vai fazer? Ela vai arranjar esses cromossomos de uma forma linear. Olha aqui, bonitinho. Então, imagina isso aqui, a célula e aqui o cromossomo de forma linear. Continua sendo dois, está vendo? Só que tem o dobro de DNA. Aí, o que ela faz? Ela faz isso, ó. Ela vai dividir as cromátides. Ela separa uma cromátide para um lado, uma para o outro, uma para o lado, uma para o outro. Essa célula que vai surgir aqui vai manter dois cromossomos, como ela tinha no início. E essa que vai surgir à direita, também dois cromossomos. Então, é uma divisão conservadora da ploidia, porque usa apenas uma única divisão do material genético. Duplica antes, divide depois. Sai de cromossomos simples para cromossomos duplos. Divide as cromátides irmãs e volta a ser cromossomos duplos. É simples, desculpa. Isso nós vamos falar depois, representando em figuras, como isso acontece. É aí que é a aula das fases. Agora, eu quero que você entenda que é uma divisão que vai conservar a ploidia da célula, ok? Agora, essa mitose está relacionada com quais processos? Bom, importante. Primeira coisa, desenvolvimento embrionário, ok? Então, cheque. Desenvolvimento embrionário. O embrião sai de uma célula-ovo. Então, você vai ter lá uma célula-ovo 2N. Óbvio que a partir das divisões, as segmentações ou clivagens que você viu com o Denis, tem que conservar a ploidia. Se não, como é que esse embrião, você lembra bem, né? Você tinha lá uma célula-ovo, aí você passa para 2 blastômeros, depois 4 blastômeros. Lembra disso? Cada divisão, duas células. É uma mitose que está acontecendo aqui, conservando a ploidia. Crescimento. Como é que a gente cresce, Vila? Desenvolvendo ossos, músculos, tendões, ligamentos, mas tudo isso por divisão celular. A célula não alonga, ela se divide. Algumas se alongam, mas a maioria se divide. Principalmente no tecido conjuntivo. E aí, Vila, tem que manter e conservar a ploidia. Renovação celular. Ora, uma célula chegou no tempo de vida dela. Morreu. Acabou. Tem que vir uma outra no lugar, senão você vai perdendo a célula de um tecido. Essa renovação celular, que é natural, também é mitose. Tem que conservar a ploidia. Assim como uma regeneração tecidual em qualquer ser vivo. Inclusive, né, gente? Ah, nós não temos regeneração. Temos, gente. Nós temos uma regeneração de alguns tecidos. Não de todos, tá? Então, isso é muito importante. Mas, por exemplo, uma cicatrização tecidual, tá? Uma regeneração tecidual óssea, após uma fratura óssea, é um processo mitótico e é uma regeneração. Galerinha, reprodução assexuada. Sim! Você não viu lá com o Denis, brotamento nos quinidários? Brotamento nos poríferos em pluricelulares? Aquilo é o quê? São mitoses. O brotamento é uma típica mitose, ok? A ciciparidade, apesar de a gente tratá-la como uma reprodução, o princípio dessa reprodução é o princípio mitótico. A bactéria não pode gerar duas bactérias filhas com a metade da carga. Ela tem que gerar duas com a mesma carga. Na verdade, ela se divide em duas e assim continua sobrevivendo. Seu material genético é propagado, ok? Bom, e a gente não pode esquecer que a produção de gametas nos vegetais, cuidado, não na maioria dos animais, não. Na maioria dos animais é por meiose, tá? Nos vegetais, lembra o tal gametófito, que você vai ver com o Denis, né? Nas aulas de botânica, o gametófito, lá por exemplo, nas briófitas, musguinha, musguinha, são haploides, né? Então, você vai ter o gametófito N. Ora, se ele é N e o gameta também é N, que são os filhos de casamento, que divisão teve aqui, gente? Uma conservadora da ploidia, tá? Então, por isso, é esse processo. Agora, produção de gametas nos angões. Não entendi, Vila. Gente, nas abelhas, as abelhas fêmeas, como a rainha, são 2N. Como a rainha é 2N e ela produz os óvulos, ela vai sofrer um processo meiótico, certo? Então, o óvulo é N, o óvulo produzido pela rainha. Este óvulo, por um processo chamado de partenogênese, vai originar o zangão nas abelhas. Não houve fecundação. Este óvulo desenvolveu um novo ser completo por um processo de mitoses, ok? E isso é uma partenogênese, quando um óvulo forma um outro indivíduo sem ter sido fecundado. A palavra significa origem virgem, tá? Então, não esqueça de analisar. Ah, Vila, então a produção de todos os gametas... Não, a maioria dos animais produz gameta por meiose, porque a maioria dos animais são o quê? 2N e os gametas, como célula de casamento, são N. Aí você não tem mitose aqui. Você tem meiose, que nós vamos ver depois. Ok? Beleza? Então vamos lá. Agora, uma confusão que se faz muito é achar que câncer, por ser uma doença de proliferação celular muito rápida e de células anormais, o aluno muitas vezes cai, as pessoas quando começam a ver divisão, caem na pegadinha de achar que é uma meiose, porque muda o padrão. Não. O câncer não altera a ploidia. O que acontece é que a célula é mutante, ela tem genes alterados. E se ele é um câncer, ele é um tumor maligno, completamente diferente do padrão tessidual que ali estava. E com divisão muito rápida. Mas tudo por mitoses, tá? Então isso é muito importante. Então ele é decorrente de processos mutagênicos, em alguns genes especiais, vamos falar daqui a pouquinho. Essas mutações poucas podem ser herdáveis, a maioria dos cânceres surgem por alterações provocadas pelo meio, por alimentação, por exposição à radiação, poucas são herdadas efetivamente. As pessoas confundem, dizem, ah, mas eu herdei o gene... Não. Todos nós herdamos os proto-oncogenes, tá? Que são genes de controle de divisão celular, de mitoses. E todos nós herdamos os genes supressores de tumor, que controlam o ritmo do processo de divisão. Como se fosse o freio do processo de divisão, para evitar que ele dispare, tá? Algumas pessoas herdam alterações genéticas nestes genes, o que favorecerá a formação do câncer. Mas muitas vezes dependendo da exposição de fatores ambientais. Alguns poucos, não. É herdogene e vai desenvolver o câncer. E muitas pessoas alteram o padrão do proto-oncogene, já vamos falar dele, causando uma mutação, fazendo com que ele vire um oncogene, um sócio de câncer, tá? E genes de origem, ok? Agora, cuidado, gente. Todo o câncer é um tumor, mas nem todo tumor é um câncer, tá? Tumores podem ser divididos em tumores benignos e tumores malignos, tá? Aqui. Qual a diferença, Vila? Primeiro, os tumores benignos, tá? São, como diz lá em cima, entre aspas, o material de vocês não botou, tá? Um caroço, né? Uma formação tessidual, tá? Uma excrescência, que às vezes, quando superficial é sentida, muitas vezes é interno, em órgão interno, só perceptível por exames, tá? Esse tumor é uma alteração no padrão das células de um determinado tecido. Mas essa alteração pode ser pequena, discreta. Essa massa tumoral, ela pode ter uma fronteira, digamos assim, ó, você tem aqui surgindo um conjunto de células diferentes do tecido que tá em volta, que é o branco, tá? O branco da tela. Então, aqui eu tô criando um tumor. Se esse tumor tem uma borda regular, perfeito? Se ele tem um crescimento lento, não invasivo, e não desprende células na sua massa tumoral, ele é, possivelmente, um tumor benigno. Ah, os benignos não tem problema, Vila? Na maioria das vezes, não. Podem ser operáveis, estirpados, retirados, desde que não estejam junto a alguma estrutura vital. Ou em uma região de difícil acesso, tipo tumor benigno cerebral, né? É, que a gente chama de gliomas. Alguns gliomas são benignos, portanto, mas estão em uma região do tecido nervoso no cérebro inoperável. Por quê? Porque é uma área muito lá dentro, aonde, pra atingir o tumor, teria que causar muito dano ao tecido cerebral. E aí não tem como operar. Então, torce pra que esse tumor tenha um crescimento lento e não comprima nenhuma estrutura importante ao longo do seu desenvolvimento. Senão ele passa mesmo benigno a oferecer sérios riscos, ok? Alguns tumores de mediastino também podem, muito raros. Mediastino, é, aqui o espaço no centro do tórax onde fica o coração. Alguns podem comprimir o coração. E aí, meio que se colar com o pericárdio, isso é difícil de ser retirado da região por compressão. Então, mas via de regra, os tumores benignos são benignos, ou seja, não trazem um alto risco ao indivíduo. O grande problema é quando eu tenho tumores, né? Que, primeiro, são irregulares. Isso que eu estou desenhando aqui é como se fosse a borda que eu fiz ali no outro. Perceba que ela é infiltrante no tecido, que é a parte branca. Então, aqui estão as células da massa tumoral. Elas são muito diferentes do tecido onde surge o tumor. Ela tem essas projeções, essa invasão. Essa massa tumoral tem genes nas células que ativam a formação de vasos sanguíneos pro tumor, pra nutri-lo, porque ele se desenvolve muito rápido. E é esse o grande risco. A invasão e a drenagem de nutrientes no tecido, gerando o quê? A morte do tecido sadio. E assim, dessa forma, o tecido, o órgão em questão, morre. Esse é o grande problema. O tumor maligno, ele é invasivo. Ele é drenante da energia do organismo. Consome muita glicose. Muitas vezes cresce muito rápido. E, além disso, tudo que eu falei a vocês, ele pode desprender células. Vamos fazer aqui, ó. Ó, células e células, tá? Aí, aqui tá a celulazinha. Essa célula se desprendeu e vai viajar pra um outro tecido. Em um outro tecido, ela se aloja e começa a formar uma nova massa tumoral. Isso é o que nós chamamos de metástase, tá? Ok? Vamos falar, na outra tela, mais sobre isso. Então, resumidamente, um tumor benigno... Ah, outra coisa importante, nome técnico. Tumor é uma formação tecidual nova em uma região. Então, todo tumor é uma neoplasia, ok? Neoplasia. Novo crescimento, tá? A hiperplasia, aumento do tamanho, né? Do número de células, aumento do tamanho da massa celular. É diferente de hipertrofia, que é aumento do volume, tá? Trofos, a indução, volume. Neoplasia, geralmente, é ligada à quantidade. Plasia. Neoplasia, o crescimento de uma massa tecidual nova. Se essa neoplasia é benigna, é um tumor benigno. Aquilo que eu falei, costumam crescer lentamente, são semelhantes ao tecido, são. Tem pequenas alterações e, na maioria das vezes, né, você pode, por cirurgia, removê-los totalmente. Tumor maligno, ou seja, uma neoplasia maligna. Não adianta ler lá no exame, nem deveria, né? Abrir exame sem estar com o médico. Mas resolveu. Aí tá lá, neoplasia, calma. Neoplasia não quer dizer que é câncer. Neoplasia maligna, sim. Ah, por que câncer, Vila? A versão mais aceita é porque quando os primeiros estudiosos da medicina lá na Grécia, eles abriam, tá? A Europa é que não abria cadáver na Idade Média, mas na Grécia, sim. E eles viam aquele indivíduo que morreu daquela doença. E aí eles viam aquela massa, né, necrosante, escura, infiltrada como garras, ó, como garras em um órgão. E eles pensaram em garras de um caranguejo. E você sabe que no zodíaco, caranguejo é câncer. É daí que surgiu a expressão. E a forma abreviada é um CA. Então quando você tem um plantório e tá lá, CA de pulmão é câncer de pulmão. Pra abreviar, a neoplasia maligna. Capacidade invasiva. Capacidade de gerar rapidamente novos vasos sanguíneos. Isso tem um nome, Vila? Tem. Neo, ó, novo. Anjo, que é vaso. Genese. Isso são genes ativados quando ocorre a mutação e o crescimento da massa tumoral maligna. Então também é terapia tentar neutralizar a ação desses genes. Fazer com que não ocorra essa neoangiogênese. Não tendo novos vasos pra levar sangue, glicose, oxigênio pra essa massa de crescimento. Ela pode atrofiar. Diminuir. E aí você pode estirpar. Quimioterapia. São medicamentos, são fármacos que vão agir no ciclo celular. Em algum momento desse ciclo celular. Depois nós vamos falar de vimblastina e coxicina. São duas substâncias que não deixam formar-se o fuso de divisão cromossômico. O fuso mitótico. Impedindo a célula de continuar a divisão. São substâncias anticancerígenas. Quando falasse carcinogênico é que provoca câncer. Anticancerígeno é que impede o desenvolvimento dele. Perfeito? Algumas... Já a radioterapia, o objetivo dela é bombardear o núcleo da célula cancerígena, quebrando o seu DNA. Porque muitas vezes ou a própria radiação é lisante, quebra, destrói o DNA, ou provoca radiólise. Quebra molécula de água que libera radicais livres que vão atacar e destruir o material genético. Material genético quebrado, a célula entra em apoptose. Se destrói. Então o tumor tende a começar a diminuir o tamanho. E ainda existem as terapias imunológicas. Algumas você vai marcar o tumor com substâncias químicas, indicando ao sistema imunológico que essas células têm que ser destruídas. Eu não vou entrar muito aqui no mérito, senão a aula fica muito longa. Mas eu vou dar o sistema imunológico para vocês. Uma enquete vai dar viroses. E como eu dei vírus, eu vou dar a genética de sistema imunológico no sangue. Eu vou falar de sistema imunológico para vocês. Eu explico um pouquinho melhor o que acontece com os tumores, cânceres, no sistema imunológico. Perfeito? Mas você pode usar isso, ok? Então seria outros tratamentos. Nesse caso ele entra no rol de uma quimioterapia, mas é mais um tratamento imunológico. Porque você faz o próprio organismo atacar. Ah, tem um exame muito legal, gente, chamado PET-SCAN. Isso foi uma revolução no tratamento de câncer. O PET-SCAN é uma tomografia, é um escaneamento do corpo. Só que você dá ao paciente, injeta nele glicose radioativa. Olha que coisa bem bolada. Toda massa tumoral maligna tende a consumir muita glicose, mais que a maioria das células daquela região. E então ela vai atrair muita glicose. Se a glicose é radioativa, vai se concentrar nessa massa celular. O escaneamento mapa, mapeia e indica, mesmo que sejam pequenos pontos, ainda em crescimento precoce. Assim você pode detectar o câncer em início e fazer a sua retirada por cirurgia. Estirpá-lo. Muitas pessoas já tiveram cura total por causa disso. O grande segredo do câncer, gente, é o diagnóstico. Aqui eu botei um texto para vocês lerem, uma leitura extra. O que são esses oncogênios? Todos nós temos proto-oncogênios que estão nas células para fazer com que as células entrem em divisão. E também coordenar para que não ocorra um erro nesse tipo de divisão. Aqui tem uma comparação muito legal. É como se fosse o pedal do acelerador. Você vai pisar nele para que ele, então, determine a divisão das células de um tecido. Quando esse proto-oncogênio que todos nós temos nas células sofre algum tipo de dano mutagênico, substância química ingerida, exposta à radiação, ou, em alguns casos, herdável da família, que é o menor número, ele deixa de ser proto, ele vira um oncogênio. Então, é como se você pisasse no pedal e ele colasse no fundo. Então, as mitoses passam a ser descontroladas. Pior é que nós temos outro gene, se chama os genes supressores de tumor. Esses genes supressores de tumor estão sempre ativos para controlar isso, evitar que uma divisão celular perca o controle. É como se fosse o pedal do freio. Então, se o acelerador acelerar um pouquinho, o pedal do freio controla isso. São genes supressores de tumor. Se alguma mutação inativar esses genes, agora que é a sua inativação e não a sua ativação, essa inativação pode fazer você perder justamente o freio. Então, imagina você agora ter um carro com o acelerador colado no fundo e não desprende mais e o freio não funcionando. É isso que caracteriza um câncer. Essa perda do controle dessas células mutagênicas muito alteradas em relação ao meio. Vila, o que pode provocar isso? Por exemplo, a ativação dos oncogênicos. Gente, desde lesão tecidual contínua, porque quanto mais você lesiona um tecido e exige dele regeneração, 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 a gente acaba fazendo o quê? Porque acaba gerando uma necessidade de mitose, mitose, mitose. Quanto mais você duplicar o DNA para fazer a mitose, mais riscos você tem de cometer erro e esse erro escapar. E essas mutações, por exemplo, atingirem genes proto-oncogênicos, transformando-os em oncogênicos. Então, por isso que se diz, né, o álcool, a bebida muito quente pode desencadear câncer de boca e garganta? Sim, aí é pela agressão a um tecido, exigindo constante regeneração desse tecido, tá? Então, muito cuidado. No caso dos genes supressores, já se falou em prova, eu comento depois, melhor, a tal da proteína P53, que é uma proteína importante para esse controle, né, esse pedal de freio funcionar bem. Anormalidades provocadas sobre o gene TP53 pode alterar o padrão da proteína 53 e isso desencadear a formação de câncer. Muitos têm esse tipo de início. Alguns por herança, muitos por meio, né, a exposição a fatores ambientais. Ok? Então, é muito importante a gente entender isso. É entender que cigarro por agressão e substâncias químicas presentes nele é um alto agente carcinogênico, né? Como falei a vocês, o calor excessivo em mucosa bucal e farinja, né? É um risco. Agressões em uma região do corpo continuada, por exemplo, um sinal que você tenha que seja considerado benigno, ou seja, um tumor benigno com borda regular, que não cresce, mas é numa região que você está sempre agredindo, lacerando, fazendo sangrar, isso é um risco. O melhor é procurar um médico e retirar esse sinal. Ah, mas ele é benigno. Mas se ele está numa região que sofre contínua agressão, uma hora dessa pode, no núcleo dele, ocorrer malignização. Por isso que, às vezes, quando se retira um tumor benigno, o médico manda a um médico patologista para fazer a patologia da doença, a medicina, né? Tem essa especialidade. Ele faz a análise histopatológica e vai analisar se ali existe alguma malignidade, algum núcleo de malignidade. Se não tiver, tudo bem, vai cicatrizar e beleza. Se tiver, aí tem que entrar em outra terapia, tá? Então, ó, eu coloquei aqui embaixo, bem facinho para vocês, uma diferença importante entre os oncogênios e os genes supressores de tumor. Os oncogênios resultam de um processo de ativação por mutação de proto-oncogênios. Então, eu tenho que ativar o oncogênio a partir de uma mutação no proto-oncogênio. Já os genes supressores é o contrário. Eles estão em ativação, estão em atividade. Então, você tem que gerar uma inativação dele. Lembra aquela historinha da epigenética, de metilação, acetilação, lá na estona? Isso pode fazer com que uma região de eucromatina que continha um gene supressor de tumor se transforme em uma região de heterocromatina, fazendo ele perder a atividade. E aí desencadeia um crescimento anormal, ok? Aqui eu coloquei a metástase, para a gente finalizar. Então, a metástase é quando uma massa tumoral... Aqui ele está dizendo, observe o estágio de tumor. Ele está dizendo que aqui é uma região onde você tem um tecido epitelial, tecido conjuntivo e muscular e vasos sanguíneos, perfeito? Aí ele está dizendo ali, surgiu uma massa tumoral aqui, perfeito? Perceba como ele é bem diferente da representação gráfica do tecido. A massa começou a crescer, tá? Começou a crescer, criando o tumor. Se isso aqui é uma região de epiderme, né? Por exemplo, pode ser na garganta, porque aqui parecem células calicifórnios, beleza? Olha o que ele vai provocar aqui, ó. Quando células da massa tumoral se desprendem, pegando o sistema linfático ou circulatório e migrando para uma outra região do corpo e lá se instalando e dando início ao tumor, ah, Vila, mas ele foi para outro tecido. Não importa. O tumor maligno, as células não têm padrão de tecido nenhum. Então, elas podem se desenvolver em qualquer tecido. Esse é o grande problema, gente. Então, o ideal é o diagnóstico precoce. Quanto mais cedo você diagnostica, não tem que ter medo, ah, mas eu vou lá fazer exame. E vai que ele descobre. Se descobrir, está no início, que bom. Você tem, olha, hoje, gente, de 85% a 95% de chance de cura se você faz o diagnóstico precoce desse tumor. Então, é importante observar o organismo, sinais do organismo, dores que você não sentiu em uma região e pode passar a sentir, sinais que aparecem na região da pele que você não gostou. Ó, sinais com borda irregular, avermelhada, irritante, coçando. Muito importante procurar um dermatologista, porque um dos tumores de cânceres mais comuns no estado de Santa Catarina são os melanomas, tá? Normalmente, gente, a palavra carcinoma designa câncer, tá? Carcinoma, adenocarcinoma, tá? E só o oma, tipo mioma, né, que seria um tumor em musculatura uterina, por exemplo, geralmente é benigno. Essa nomenclatura, ela é ferida quando se fala em melanoma, que apesar de ter uma terminologia de tumor benigno, é maligno e altamente invasivo e gerador de metástase. Por isso, a gente que tem, eu falo a gente que tem pele clara, quem é branquelo como eu, é menos protegido, mas não quer dizer que o indivíduo negro também não tenha risco. Tem sim. É claro que ele tem uma proteção maior, ele tem a dádiva da natureza de ter vindo com mais melanina. É dádiva. É dádiva. É uma perfeita adaptação para suportar a radiação ultravioleta. Quem tem falha somos nós, que somos branquelos, tá? Nós é que não temos proteção. Ah, mas é porque nós somos, nascemos em Europa. Sim, como o quê? Homem da caverna, tá? Enquanto surgiu o homem da caverna lá, o homem africano já fazia suas tribos, ok? Então, para com essa besteira aí de ficar superior e inferior, tá? Em relação à exposição solar, nós somos bem inferiores. Temos que cuidar muito mais, principalmente aqui no estado de Santa Catarina, que tem uma predominância de pessoas de pele clara. O risco de câncer de pele é muito grande. Mas, galera negra, olha lá, observe também, tá? Porque se você não está se expondo muito ao sol e diminui um pouco da sua melanina, você corre menos do que eu, que sou um branquelo. Mas corre risco sim, ok? Foi dado o recado, galerinha. Aí está os exercícios. A gente, então, se encontra na próxima aula falando das fases da mitose. E sobre câncer, eu ainda vou falar mais um pouco adiante. Valeu, um grande beijo a todos vocês. Amo vocês no fundo do meu coração. Tchau.